Oi meus amizados, eu sou o Luque Sador, sejam muito bem-vindos ao Cozinha SG e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma costelinha na brasa com uma farofa, só que uma farofa um pouco diferente que fica especial por demais, uma farofa de rúcula com tomate seco que vou te falar hein, vai ficar muito boa, então vem comigo aprender. E você vai precisar de 250 gramas de farinha de mandioca, 120 gramas de manteiga com sal, uma cebola roxa média, um maço de rúcula, 180 gramas de tomate seco em conserva e eu tô usando uma costelinha, mas pode ser feito com a carne de sua preferência. Eu vou começar levando nossa costela pra churrasqueira, porque demora mais, caso você fizer com entrecô, uma picanha, algum corte mais rápido, pode você levar depois que tiver pronto a farofa. Então vamos pegar nossa costela aqui e largar na nossa churrasqueira. Então nossa carne já tá na churrasqueira, vamos pegar a manteiga e cortar um pedacinho dela, não toda ainda, largar na panela pra derreter e nós dar aquela fritada na cebola. Então agora, vamos picar nossa cebola pra levar pra panela com manteiga derretida e dar aquela douradinha. E lembrando, a cebola não precisa ser bem picadinha, pode ser maior pra sentir ela também na mordida com a farofa. Então agora eu vou largar a cebola aqui na nossa manteiga que já tá derretida, olha só. E muito cuidado pra não queimar sua manteiga. vamos virar nossa carne, ó, que já deu uma corzinha boa no osso. E vamos botar pro lado da carne agora da gordura aqui, olha só. Tá ficando bonito, hein? Nossa cebola tá lá refogando, enquanto isso, vamos tirar os tomates secos de dentro da conserva e vamos picar eles também de uma forma mais rústica pra adicionar junto com a nossa cebola na panela com a manteiga. E reserve, não jogue fora, nós vamos usar daqui um pouquinho o caldo aqui da conserva. Então eu tô aqui picando os tomates e lembrando, né, eu tô fazendo na churrasqueira essa farofa. Caso você diga, ah, não consigo fazer, não quero fazer na churrasqueira, pode ser feita no fogão, bem tranquilo, fique à vontade. Eu sempre tento trazer tudo pra churrasqueira. Então aqui nossos tomates aqui, ó, picados já de uma forma mais grosseira, mais rústica. Agora vamos adicionar eles junto com a nossa cebola que tá bem douradinha na manteiga. Vou dar uma boa mexida, já tá pegando o preço aí, ó, e deixar na churrasqueira, como daqui a um fogo médio, deixar uns 5 minutinhos até pegar bem o gosto entre os dois aqui e se for no fogão em fogo baixo, uns 10 minutinhos, bem tranquilo. Então agora vamos cortar a nossa rúcula, você pode cortar ela numa forma mais grosseira com a mão ou também com a faca. Ah, mas vamos perguntar, mas a faca de CG também serve pra rúcula, pra salada? Você, a faca de CG serve pra tudo, fruta, legumes, carne, o que você quiser aí, ó. É muita qualidade no corte. A CG é diferente, eu não canto de falar aí, ó. Olha só, fica um corte muito bom e o fio dela, né, é um espetáculo aí, ó. Antes de levar a nossa rúcula pra panela, vamos adicionar mais um pedacinho da manteiga na panela junto onde tá o tomate e a cebola. Antes de entrar com a nossa farinha de mandioca, vamos corrigir o sal. Eu tô usando sal de parrilha a gosto, tá? Pode usar também o sal firme bem à vontade. Corrigir o sal, dar mais uma boa misturada. Não, dá uma olhadinha aqui de perto. Isso aí, vou te tirar aqui da dourada. Tá bonito ou não tá? Não comi isso aqui agora com uma carinha, olha só. Aí, ó. Agora, tudo bem misturado, vamos entrar com a nossa farinha. Adoro bater em panela. Minha mãe louca essa. Saca a farinha de mandioca. Vamos ver. Misturar bem. E lembrando, né? Todos os ingredientes estão na descrição do vídeo pra tu não ficar, não perder nada. E quando tiver todos os ingredientes misturados dessa forma aqui, vamos entrar com o restante da manteiga e mexer até derreter a manteiga em fumo baixo pra ficar aquele sabor Michael Especial na farola. Lembra que eu pedi pra guardar aqui? Então agora vai uma colher de chá desse líquido aqui, ó. Vem cá, dá uma olhadinha aqui. E agora, entrar com o restante da manteiga, ó. Já piquei ela em quadradinhos assim, ó. Pra desmanchar mais fácil. Saca a manteiga. E agora é mexer até derreter toda a manteiga. Cuidado pra não queimar tua farofa. Agora é um momento muito importante. Já tá um pouco ligado, a farofa já vai dar um tempo aqui dentro. Sempre mexendo os cantos assim, ó. Pra soltar bem a farofa. E misturar bem com essa manteiga aqui, ó. Então, vou largar aqui as crusté, olha só, hein. Que cor sensacional, olha só. Larguei uma. Vou largar a segunda. Dá uma olhadinha aqui. E a estrela do prato é a última a chegar, né. Nossa farofa. Vem cá comigo. Dá uma olhadinha como é que ficou. Então, olha só essa farofa. Vamos botar lá aqui, ó. O aroma delas, vocês não tem noção do que tá aqui. E a cor delas, olha só. Dá uns tomatinhos por cima. Então agora, a melhor parte, né. A hora de provar. E ó. Esse dia é tanta qualidade. Carpe de bull, olha só. Pra nós cortar a nossa costela. Vamos deitá-la aqui, ó. E eu vou tirar do ossinho já. Que qualidade, né. Ó, a mesma faca que eu usei antes. Pra cortar a rúcula. Tô cortando aqui a carne. É muita qualidade, né. Não adianta. Então, vou cortar aqui, ó. Um pedacinho de carne. Dessa forma aqui mesmo. Olha, ó. Que qualidade, hein. E o ponto, ó. Mas, não se passam, né. Devolver nosso garfo aqui pro suporte dele. Largar a faca. E eu não botei sal. Eu finalizo sempre com sal de parrilha. Mas sempre que a critério de vocês. Vou dar com o salzinho aqui. Finalizei. E tem os garfinhos de aperitivo. Olha só, hein. Que coisa linda desse jeito. Não adianta. Eu penso em tudo. Não falta nada pro teu assado. E agora, como não sou bobo nem nada. Vou provar, né. Acertou? Ficou muito bom. Tentinho com a costela também. Por conta do sabor. Junto com o arroz, com o tomate seco, com a gordurinha da costela. Dá um sabor muito bom. Então é isso aí. Estamos aqui com mais um episódio do Cozinha SG. Tamo junto. Valeu. E aí, o próximo.